Olá, bom dia, sou o pessoal. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Fala, meus Alexandre de Moraes, meus amigos, minhas amigas, meus amigas, ministro Alexandre de Moraes. A gente reclamava que estava tudo sossegado neste país. Acabou as Olimpíadas, eu dou uma tossida, o ar aqui em São Paulo está tão seco. Vai lá que eu vou ficar falando aqui. Te enganei, não falei nada. É, não falou nada. A gente reclamava que não estava acontecendo nada, acabaram as Olimpíadas, as Paralimpíadas só começam no dia 28, o Congresso estava em recesso, os debates eleitorais começando agora. Eis que a Folha de São Paulo veio com uma acusação gravíssima. Acusação, pelo menos. A gente vai analisar se realmente é tão grave assim. Contra o ministro Alexandre de Moraes, ministro à época do TSE e do STF. Você viu que hoje não é o Caio, né, que os áudios estão sendo curtinhos. A gente tem aí os ministros, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, e então ministro do TSE estava agindo de forma fora do rito. Nós vamos tentar entender que cato quer dizer fora do rito, se isso é ilegalidade e se esta matéria da Folha de São Paulo era uma bomba nuclear ou um traque, um peidinho. Vamos descobrir daqui a pouquinho no programa de hoje. Deve ter outros assuntos, se der tempo, né, não sei se vai dar tempo, porque a gente tem, obviamente, muito a falar sobre isso. Vamos ter daqui a pouquinho a presença do nosso querido Pedro Barciella aqui falando sobre que impacto essas revelações tiveram nas redes sociais. Muita gente aqui dando em cima do estagiário gato do mercado de investimentos. Já, já, um dia a gente vai trazer aqui mais informações sobre ele. Mas o chat, o nosso chat, ele é sedento, né, o nosso chat é composto por uma legião de vagabundas, me incluo, então todos querem saber sobre o estagiário. Ele é menor de idade, vocês se controlam aí. Mas não é sobre esse o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre Alexandre de Moraes, Guilherme Bessa. Você, Guilherme Bessa, já tem opinião, seu Alexandre de Moraes? Você vai passar pano, inclusive, olha só, trouxemos um paninho. Nós vamos passar pano para Alexandre de Moraes e Guilherme Bessa ou nós vamos saculejar o ministro do STF? Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Peço desculpas pela ausência de ontem, né? Fiquei sabendo que foi um pouco caótico. Foi bem bacana o programa. É. Então, ele, ontem foi uma loucura por causa do documentário de Cuba. Não pude acompanhar essa notícia aí do Alexandre de Moraes, mas você viu lá, foi um sucesso nossa aula. Mais de 85 mil pessoas ao vivo assistindo. A gente transmitiu para 16 canais os nossos e parceiros. Então, foi doideira. Will, hoje é dia do combate à poluição, você sabia? Tá precisando, porque aqui, amigo, tempo seco em São Paulo com essa poluição está bem bacana. E hoje é dia do cardiologista também. E hoje é dia do Em Detalhes e do Mercado de Investimento. Olha lá. Feliz aniversário para os nossos coleguinhas. Não subiu bolo para mim aqui, tinham prometido para o André Campedelli me trazer bolo. O André Campedelli, pode subir um bolinho lá, William? Não me trouxe um bolinho para mim. Eu dei parabéns ainda no N1, dei no rolê, parabéns, mas não dei nada. Mas é isso, pessoal. Bom dia, bom programa a todos. Vou descobrir junto com vocês esse Paranauê todo aí. É nóis. O nosso chat só tem um assunto aqui, que não é Alexandre de Moraes, que é o estagiário do Mercado de Investimento. O estagi-gato, como estão chamando o estagiário do Mercado de Investimento. Vocês se controlem, tá bom? Guga Noblar, bom dia para você, meu amor. Você está com seu paninho aí, Guga Noblar, para passar para Alexandre de Moraes? Olha o tamanho do pano. O Guga vai passar um panão para o Alexandre de Moraes. Cara, mas não precisa nem de um pano desse tamanho, cara. Um paninho já resolve essa história. Diga, meu querido Bessa. Guga, o Rafael Siriaco, ele fala aqui, ó. Guga, tenho duas máquinas de cortar cabelo e só uso uma. Quero uma máquina minha. Que loucura. Que delícia. Esse programa é muita maluquice. Guga Noblar. Eu tenho minha máquina. Eu tenho minha máquina. Eu rasco meu cabelo. Galera, eu corto meu cabelo desde os 13 anos de idade. Era só uma piada. Eu sei, mas aí a gente já entra naquele momento que eu começo a contar sobre a minha vida. Vocês sabem como é que eu sou. Ai, que loucura. Tá bom. Eu quero muito doido, inclusive. Vamos para... Rola a nossa viagem. Começando, Guga Noblar. Se a gente estava com falta de assunto, não tem mais. Ontem à noite, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem acusando o gabinete do Alexandre de Moraes, do Xandão, do Cabeça de Ovo, do Cachorro do Supremo, no STF, de ordenar. Fora do rito legal, e guardem essas palavras, fora do rito legal, que elas são importantes neste contexto. Há produção de relatórios para investigar aliados de Jair Bolsonaro. A reportagem é assinada por Fábio Serapião e Glenn Granwell, do ex-editor do Intercept Brasil, site que revelou em 2019 a vaza jato, inclusive com a participação brilhante do nosso querido Leandro Demori, aqui do ICL. Os autores disseram que tiveram acesso a 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados entre Moraes e seus auxiliares. Guga, vamos começar com isso, mas já dizendo que, Xandão strikes back, viu? Se você acha que o Xandão não vai fazer nada, aí ó, pediu aqui ó, o André Capedale vem me trazer bolinho. Mota o André Capedale, André Capedale e Débora ganha, vem aqui, aparece aqui, aparece aqui ó, vem aqui dar beijo pra todo mundo, vem cá. André e Débora, feliz aniversário pro mercado, bolinho do mercado de investimentos. O Guga não tem, né? O Guga não tem, o Guga vai ficar só no sofrimento. Vai mandando o que é? Então beijo Débora, beijo André, pro mercado de investimentos. Ganhei bolinho, chorei, ganhei bolinho. Hoje nós vamos dar bom dia para o André e para a Débora, então parabéns pros meus amiguinhos do mercado. Hoje eu não vou dar bom dia pro André. Coraçãozinho pra vocês, coraçãozinho, agora pode ir embora. Já vieram, já atrapalharam, brigaram, já atrapalharam meu programa, tô cérebro bom ali, pode sair, brigado. Que o pessoal vai ficar interrompendo meu programa. É, Guga não blá, o Xandão strikes back, o Xandão foi pra cima dos... Perguntaram por que o estagiário não subiu. Que ele tá ocupado. É... Eu ia falar uma coisa, mas o RH veio hoje. É, agora há pouco, o Alexandre de Moraes deu nova ordem de prisão aos blogueiros bolsonaristas Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que já estavam com ordem de prisão, mas estão foragidos, os dois, atendendo um pedido da Polícia Federal, na verdade, não foi uma ideia da cabeça do Xandão. Os blogueiros têm atacado constantemente a corporação policial. Os investigadores, Guga... Peraí, esse ponto trago daqui a pouco. Mas, agora, é isso, Guga. Matéria da Folha de São Paulo de ontem, com mais uma matéria hoje, a gente vai falar sobre elas longamente. E agora, o Xandão contra-atacando, indo pra cima dos blogueiros aí e do Marcos do Val. Eu vou comer o bolinho enquanto você fala. Xandão strikes back. É isso. Quem achou que hoje o Xandão é que ia estar no canto do corner, levando pancada, sendo a vítima, sendo o alvo? Não. Agora as manchetes já estão se voltando contra esses daí. O Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos, os dois ícones da desinformação da extrema-direita. Talvez os dois maiores símbolos do discurso de ódio, da mentira, do linchamento, do ataque, da covardia. São dois lixos culpados. Merecem xilindró. Cometeram diversos crimes e ganharam muita grana, viu? Ganharam muito dinheiro. O Oswaldo Eustáquio recebia até informação do gabinete, da BIM Paralela. Assim como o Alan dos Santos. E esses sujeitos ganharam muito dinheiro. O Alan dos Santos morava no bairro mais rico aqui de Brasília, numa casa que no mínimo eram 10 mil reais o aluguel. Então essa é a galera que não fez isso só por ideologia. Fez também pra faturar e pra ser alguém na vida. Porque imagina, se não saem... Se o Bolsonaro não tira a tampa do esgoto, a gente nunca ia ver pessoas como Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino. Esse tipo de gente, de lixo, de oportunista, só ganhou poder junto com o Bolsonaro. Junto com o poder que ascendeu a esses grupos da extrema-direita pelo bolsonarismo. E junto com o Bolsonaro estão voltando pro esgoto e que caiam na prisão. E eu espero que o destino do Bolsonaro seja um dia encontrá-los lá na Papuda ou em qualquer outro buraco onde eles estejam presos. Pessoal, morram de inveja, tá? Mas o estágio de gato veio trazer bolo pra gente aqui embaixo. Mandaram o André me trazer bolo aqui. Olha que tristeza minha. A gente tem um outro elemento nessa história, Guilherme. A gente vai voltar a falar do Xandão, mas é só pra falar sobre o que tá acontecendo. Agora, nesse instante, os investigadores foram bater, fizeram toque, toque, toque da Polícia Federal na casa do Oswaldo Eustáquio em Brasília. Por que, Guga? Por que o Oswaldo Eustáquio também pode ser enquadrado no crime de corrupção de menores? Porque ele está usando o perfil da filha, Mariana Eustáquio, de 16 anos, pra promover postagens criminosas. Ataques ao Alexandre de Moraes, ataques a opositores políticos do Oswaldo Eustáquio. E essa operação está acontecendo neste momento aí na sua brasória. Se eu ver uma sirene apitando aí é porque estavam voltando a casa do... do Oswaldo Eustáquio. Não é pra mim dessa vez. Não é pra você. A operação foi um mandato de busca e apreensão, também de prisão, mas o Oswaldo Eustáquio está foragido. E levaram o celular da Mariana Eustáquio. Toma aí. O Alan dos Santos está foragido desde 2021, nos Estados Unidos, quando teve a prisão preventiva determinada pelo Xandão, no inquérito das fake news, que é esse inquérito que está dando esse rebuliço todo, hoje, inclusive. O Alan dos Santos está foragido desde 2021, quando teve a prisão decretada, e o Oswaldo Eustáquio teve a prisão decretada em 2022, no inquérito dos atos antidemocráticos. Ele também é foragido e mora na Espanha, hoje, onde pediu proteção policial. Aí está o poste da filha do Oswaldo Eustáquio, que não sabemos se é dela ou se é dele, porque não tem como saber. Cara, que doida, velho. Ela pôs o endereço e pediu socorro? Isso, que está pedindo para advogado ir lá na casa deles. Ela está pedindo socorro para quem, se a polícia está lá? Para advogado, aí. Algum advogado pode vir até aqui. Guga, então, aí, ó... Isso é patético, né? Esse inquérito aí das fake news, que a gente vai ensinar daqui a pouquinho, e vai falar sobre as implicações deles, também tem a ver com esses pedidos de hoje. Esses pedidos nos quais o Oswaldo Eustáquio e o Alain dos Santos também são investigados Lira ou Guga Noblar. Pois é, e fica a curiosidade, como é que um vagabundo como o Oswaldo Eustáquio mora na QL22 do Lago Sul? Esse é um... Pelo jeito, era vizinho do Alain dos Santos, né? Também é o mesmo bairro que o Alain dos Santos morava. Esse sujeito trabalhava num jornaleco lá de Curitiba, antes de virar... Como que descora esses endereços em Brasília, velho? É, quem mora em Brasília acha fácil. Esse é S, setor, H de habitação, setor de habitação, e S, interno, sul. Interno é porque não termina no lago, no caso. Termina sem lago. Enfim, perdão, pode continuar. Mas, enfim, é simples pra quem mora aqui. Pra quem não mora aqui, parece uma coisa muito louca. Mas tem uma lógica, muito mais fácil do que você decorar onde estão os nomes dos bairros, é você seguir uma lógica. E tem uma lógica. Agora, não tem lógica esse sujeito que veio lá de Curitiba, que trabalhava em jornaleco lá, que nunca foi nada no jornalismo, e tá morando no Lago Sul, também igual o Alain dos Santos, né? De onde vem a grana desses sujeitos que atuaram na linha de frente do gabinete do ódio? Esses caras estavam ali, linchando militar, que não queriam aderir ao golpe, fazendo o trabalho que era preciso ser feito pra criar o ambiente do golpe com fake news. Então, são dois sujeitos que cometeram diversos crimes e que precisam pagar. Vai atrás, Xandão. E é isso, o Xandão não vai ficar no canto do corner, amigo. O Xandão tá sempre batendo. Porra! Caralho! Porra! O Xandão, Guga, como a gente falou aí, não se esquivou, né? Quando a porradaria veio, o Xandão, obviamente, não parece, inclusive, do perfil do Xandão se esquivar. Ah, tá com medinho! E aí, Guga, várias repercussões. Vamos começar pela primeira delas. Ontem, o Elon Musk veio aparecer, tirou a cabecinha pra fora do buraco, fez um tweet dizendo que o Twitter está sendo obrigado a praticar censura por conta da corte brasileira, inclusive falando sobre essa ação de hoje, no bojo do pedido do Xandão, que era um pedido em Segredo de Justiça, e o Twitter publicou, cagando e andando pro Segredo de Justiça no pedido, publicando o pedido, ou seja, se tivesse alguém que fosse ser preso ali, certamente já foi alertado e teve tempo de fugir, eles postaram logo em seguida da matéria do Glenn Granwald isso aí. E além disso, o Elon Musk foi responder o post do Glenn Granwald falando, uau, né? Tipo, nossa, estou impactado pelas revelações, o que na verdade, Guga, vamos explicar pras pessoas um pouquinho. Daqui a pouco eu vou trazer as opiniões de vários juristas aqui, daqui a pouquinho o Pedro Barciela vai vir falar sobre a repercussão nas redes sociais. Mas o que os juristas têm explicado é que a matéria da Folha não traz exatamente nenhum crime, nenhuma ilegalidade que tenha sido cometida pelo Alexandre de Moraes, que a ausência de rito é uma ausência que não existe. Gente, esse rito do poder de polícia, o que que, o que, o que, o que, o que, qual que era a história? Tinha o Xandão e tinha o Alexandre de Moraes. Tinha, é tipo a Xuxa e a Maria da Graça. É, o Xandão do STF tinha que pedir as coisas pro Alexandre de Moraes do TSE e vice-versa. Só que esse fluxo, não existe um fluxo, um rito legal pra que esse fluxo aconteça, segundo a maioria absoluta dos juristas que eu vi falando sobre o assunto. E aí, a matéria da Folha de São Paulo não teria necessariamente uma denúncia. Ou seja, o Xandão estaria agindo pra investigar bolsonaristas. É óbvio que ele tava agindo pra investigar bolsonaristas. Eram bolsonaristas que estavam atacando a democracia, atacando ministros do STF, atacando os adversários políticos com fake news, com discurso de ódio. Então, essa denúncia, segundo, pelo menos, a gente vai trazer vários especialistas daqui a pouquinho, não agora, pra falar sobre isso, que dizem que, na verdade, o que aconteceu foi um grande traque, assim. Se tiver alguma coisa mais forte que isso, que coloque o Alexandre de Moraes em uma posição de fragilidade, pode vir a acontecer. Por enquanto, não é o caso, Guga. E não será, pelo jeito, o caso. Quando você tem uma série de reportagens que é bombástica, você começa com uma nitroglicerina. Você começa com algo que vai pegar. Você não pode começar a sua série com o que logo vai ser refutado. Enfim, você começa já com o que seria o principal e depois você vai jogando mais bombinhas ali no meio do caminho. em outras reportagens. É assim que costuma ser. Começou mal, começou péssimo. Não vai dar em nada, pelo jeito. Porque, de fato, o que pra muita gente, principalmente da extrema-direita, parecia ser uma bomba ali no início, se transformou, tá? Se transformando num traque. Os juristas, muitos juristas renomados, não estão vendo nada demais nesta ação do Alexandre de Moraes de pedir, mesmo que via WhatsApp. Basicamente, ele falou pelo WhatsApp com assessores que estão ligados a ele, que trabalham no TSE. No caso, um deles trabalhava com ele no Supremo, que é o juiz Ayrton, e o outro, que é o Taglia Ferro, se não me engano é esse o sobrenome dele, é o que trabalhava no TSE. Nem trabalha mais, porque depois foi preso por violência doméstica, mas trabalhava no TSE na época, trocando informações, mais ou menos, sobre esses casos em que o Alexandre de Moraes está à frente, os inquéritos que ele está à frente, e que, a princípio, pra Folha de São Paulo, aquilo parecia ser algo talvez ilegal, porque eles estavam fazendo isso de maneira informal e porque teria ali uma mensagem ou outra que, segundo a interpretação da Folha, poderia mostrar que eles sabiam que estavam fazendo aquilo de maneira irregular, por debaixo dos panos. Portanto, era uma maneira de se criar um meio de se investigar, de se espionar. O Walter Maierowicz, que é o jurista ouvido pelo UOL, chegou a falar que isso era uma maneira de se espionar como era feito pela BIM, como foi feito com a BIM paralela, pegando um órgão, um tribunal que não poderia estar atuando junto ao STF ou ao gabinete do Alexandre de Moraes para investigar suspeitos de cometerem crimes no inquérito que era tocado pelo STF, pelo Alexandre de Moraes no STF, que não poderia ter, portanto, o ministro do STF usando um outro tribunal, o TSE, de maneira informal para espionar, que seria uma espécie de BIM paralela. Foi esse o comentário do Walter Maierowicz e foi essa linha de interpretação dessa reportagem da Folha de São Paulo e isso caiu. Como o nosso príncipe William falou, a gente vai trazer vários juristas que estão indo exatamente no sentido contrário, dizendo que não há nada demais. Vamos trazer alguns deles agora, Gugu, a gente separou alguns juristas importantes. Hoje de manhã a gente teve o professor Fernando Fernandes aqui, no Céu de Notícias 1ª edição, falando sobre isso. O Davi Tangerino, adoro o nome do professor Davi Tangerino, ele fez um fio no Twitter, falando sobre este caso. O que é dele o fio do professor Davi aí? O tempo de vocês. Cadê a bichoriridade? Não tem. O Giovanni está aí ainda? A gente não conseguiu demitir? Tá bom. O professor Davi Tangerino, Guga. A justiça eleitoral é particular em diversos aspectos. Um deles é que os juízes têm expressivo poder de polícia. Isso é uma das coisas, né? O Xandão podia abrir investigações, podia pedir relatórios. O que isso quer dizer na prática? No exercício do poder de polícia, o juiz não precisa ser provocado pelas partes. Ele pode tomar providências ativamente. A forma de elementos entrarem nos autos depende fundamentalmente da natureza desses elementos. A quebra de tigilo bancário depende de autorização judicial, de documentos em regra, de provocação das partes. Informações públicas, como post-its de jornalistas. Tem mais um. Tem vários. Não precisa mostrar. A gente vai mostrar todos. Porra, aí é muito longo. Depende em contexto puramente judicial, por atividade de partes, em contexto de poder de polícia, como fruto de comunicação que qualquer um, inclusive do juízo. Assim, Alexandre de Moraes, encaminhar conteúdo que ele recebeu no contexto do poder de polícia não tem nenhuma irregularidade. Então, aí eu vou deixar o do professor Davi Tangerino até aí só. Vamos para o Christian Lynch. O Christian Lynch não é jurista, mas é cientista político. Ah, não. Também é jurista, mas é que a gente costuma ouvir ele mais como cientista político. Mas também é jurista e historiador. Não estou entendendo o escândalo em torno de Alexandre de Moraes. O problema é que seus assessores, como ministro do STF, pediram por WhatsApp informações para os assessores dele mesmo, como ministro do TSE, para instruir o inquérito. Foi isso. E depois, as informações foram para os autos como ofícios? Vou me informar melhor, mas por enquanto é de rir. Não tem nada. Só gente desocupada juridicamente, ignorando, é ignorante, fazendo marola para tentar livrar Bolsonaro da cadeia. Uma tentativa de reedição da Vaza Jato, dessa vez como farsa. Eu vou chamar mais um, depois a gente... Não, é... Chama aí o Caio César. Vou botar o do Caio César aí. É longo, eu vou ler só um trechinho, tá? Do final. Nenhuma ilegalidade ou novidade, salvo as críticas que já se fez, a forma como esses inquéritos foram abertos e conduzidos, o que, no entanto, já foi admitido pelo plenário do Supremo. Está aí a opinião do professor e ex-defensor público Caio Paiva. Vamos chamar as outras duas, eu não vou ler inteira, não. Vou ler só um trechinho de cada uma delas para não ficar chato. O Romulo Carvalho, defensor público e advogado de direito penal. Vou esperar mais matérias para opinar, mas o que saiu só é ridículo até agora. Equipe do ministro do STF pediu para a equipe do ministro do TSE um relatório. Sério? Chega! Equipe da Xuxa pediu para a Maria da Graça. Funcionário do Pelé pediu para o funcionário do Edson. Fraco, né? E o último, o André Matheus, advogado de direitos humanos, também fez aí. O TSE é órgão jurisdicional e também fiscalizador, tem poder de polícia. Não entender isso vai criar mais confusão. Ou seja, Guga, pelo menos os juristas que eu encontrei que não são malucos, que não são alucinados, inclusive que têm posturas críticas em relação ao Xandão, deixam claro que até agora pode vir alguma coisa mais séria? Pode. A gente não sabe o que tem, né? Nesse 6 giga que o Glenn Greenwald disse ter em mãos. Mas a princípio, nada, né, Guga? Nada de relevante. Cara, foi o que eu falei, eu acho que não virá nada além disso, não. O principal, você dá no início ali da série de reportagens, o principal é isso, não é nada. Foi uma confusão, parece mais uma confusão de interpretação feita realmente pela Folha de São Paulo. Porque o que que eles acusavam o Xandão? Eles diziam que o Xandão teria usado a justiça eleitoral fora da finalidade. O Xandão, para o inquérito que ele toca no STF, portanto, um outro tribunal, ele teria usado o TSE. Um grupo que tinha sido feito para combater a desinformação no TSE estaria atuando para embasar decisões do Alexandre de Moraes no STF. Não poderia ter esse mistureba. Era isso que eles estavam dizendo. Não é mistureba, é um juiz que atua nos dois tribunais e pode sim usar o TSE para investigar, porque o TSE tem sim o poder de polícia. Eles podem criar relatórios e investigar. E não há nada demais em ele pedir para o TSE criar relatórios que possam embasar decisões no STF ou embasar até novas investigações, investigações conexas com esses casos da Polícia Federal. É isso que ele disse que fez, que passou tudo para a Polícia Federal, que foi tudo devidamente documentado e com a anuência, com o aval da Procuradoria Geral da República. Então não tem nada de errado, mas a confusão foi feita pelo jeito pela Folha de São Paulo que disse que tinha, sim, que isso seria, como eu falei, uma espécie de abim paralelo. Maiorovitch chegou a comparar com abim. É você pegar uma outra estrutura, um outro tribunal, para usar aquela estrutura para produzir, no caso, relatórios. A partir, ele comparou até com espionagem. Ele nem é espionagem. Eles estavam indo na internet pegar as bobagens que Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e outros malucos da extrema-direita jogavam para criar o ambiente do povo e estavam ali juntando aquilo tudo. Foi uma coisa bem simples pelo jeito que ele estava pedindo ali naquela troca de mensagens entre o Ayrton, que é o juiz, o instrutor do Supremo Tribunal Federal, que é o principal assessor da Alexandre de Moraes, e o Taglia Ferro, que fazia parte desse departamento que o combatia de formação lá no TSE. Então, o que que disse a Folha? Que era errado esse mistureiro. Não é errado. E que foi de maneira informal. Não há uma maneira formal de fazer isso, então também não tem problema ser informal. Portanto, está virando uma grande piada, como você mostrou. Um monte de juiz tratando isso como uma marola. Inclusive, a Globo News ouviu hoje, o jurista lá da Globo News, e ele foi nessa linha. Não tem nada de ilegal. É isso que ele falou. O Guilherme Oblá, vamos chamar alguém para ajudar a gente também a entender o impacto das redes sociais dessa história. Vamos fazer o nosso pequeno Pedro Barciella. Olá, Pedro. Bom dia aqui. São Pedro. Bom dia ainda para você. Vamos entender junto com você, Pedro, como é que foi o reflexo dessa história nas redes sociais, lembrando que o bolsonarismo já está na velocidade 5 do CREO, pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, comparando Alexandre de Moraes com essa história do Xandão com a Lava Jato. Como é que pegou nas redes sociais essa história do Xandão, Pedro? Furou a bolha ou está só no bolsonarismo por enquanto? Bom dia, Deluca. Bom dia, Guga. Prazer falar com vocês mais uma vez. Olha, tem duas frentes aí que nós podemos e é interessante nós analisarmos nesse caso. A primeira delas é o que é gritaria e o que é torcida do bolsonarismo. E vale lembrar que se torcida ganhasse alguma coisa, a China era campeã mundial. Nesta frente, o bolsonarismo faz um barulho absurdo. Para como exemplo, os 10 perfis no Twitter, no antigo Twitter, no X, que mais engajaram sobre, os 10 são bolsonaristas. E esses 10 produziram 115 tweets apenas na noite de ontem. Então, eles tentaram fazer uma gritaria absurda. O que eu tento com monitoramento, e aí o que o Guga fala é muito importante, a gente ter em mente o que é o monitoramento. Isso, o que, no caso do Rodrigo Constantino, o monitoramento, muitas vezes, gente, falando de redes sociais, vai ser você coletar o que é público, o que esse cara falou, de quem ele falou, se aquilo é verídico, não é verídico, se ele atacou alguém. Isso já é um tipo de monitoramento. Monitoramento não necessariamente vai ser você hackear, você fazer com uma BIM paralela, ou você usar uma estrutura do Estado para investigar a vida das pessoas. Não, às vezes, é entender o que elas falam nas próprias redes sociais. Você tem movimentos e ONGs que fazem isso, por exemplo, em momentos de guerra, buscando identificar violações, tudo usando o que são dados públicos. Pois bem, o que eu tento fazer com monitoramento, Guga, Deluca, é muitas vezes entender o que existe para além dessa ofensiva, dessa blitz bolsonarista nas redes sociais, para entender o que outras pessoas, que não esses polos, que sempre estão falando sobre isso, estão falando nesse caso. E é por isso que, muitas vezes, eu recorro a publicações e portais, principalmente no Instagram, que são, segundo diversos estudiosos da área, locais e pontos de encontro entre esses dois campos políticos. Isto é, quando a gente entra num perfil do G1, do Globo, da Folha, do Estadão, muitas vezes, ali naqueles comentários, vão ter, de fato, conflitos entre pessoas com pontos de vista e ideologias distintas. E quando a gente olha, aí já são centenas de milhares de comentários que foram feitos sobre esse tema nas últimas 24 horas, é interessante observar que tem uma força muito grande de defesa do Alexandre de Moraes. Isso porque vale a pena a gente sempre ressaltar isso. O Lula, ele não é o principal ator do antibolsonarismo, ele não foi durante a eleição, ele não foi depois da eleição. O principal ator do antibolsonarismo, seja pelos antibolsonaristas, seja pelo próprio bolsonarismo, é o Alexandre de Moraes. O cara que enfrentou o bolsonarismo, de alguma forma, no formato mais explícito, foi o Alexandre de Moraes. Então, a gente tem uma força antibolsonarista que entende o que foi a gravidade do que passamos em 2022, entende a gravidade do que foi o 8 de janeiro e não acredita que tenha alguma irregularidade, e aqui sem partido pressuposto ou de itens técnicos, não acredita que houve alguma ilegalidade no que Alexandre de Moraes fez. Pelo contrário, eles veem uma necessidade em defesa da democracia. E neste campo que a gente analisou, o cenário é muito, muito, muito equilibrado. A gente não tem esse predomínio que o bolsonarismo tenta fazer com essa gritaria que eles mesmos propõem em outras plataformas. Então, quando a gente vai ver o que as pessoas estão comentando, de fato, pessoas que foram impactadas por essa notícia na sua timeline, sem atuar de forma proativa, elas estão metade apoiando o Xandão e metade contra o Xandão. E aí entra o que você falou, do impeachment e por aí vai. Guga. Grande Pedro, prazer falar contigo. Mas tem como saber se, a princípio, assim que saiu a reportagem, se as opiniões eram majoritariamente contrárias ao Xandão e isso foi mudando ao longo das horas? Ou não tem como fazer essa medição? Porque você acha que está virando o jogo? Será que a princípio não estava maior as críticas ao Xandão? Agora está empatado e daqui a pouco vai estar Xandão na frente, porque o que eu estou percebendo, pelo menos, é que muita gente que a princípio estava na dúvida, agora está vendo que virou um micro essa reportagem. Eu estou sentindo que está virando uma maré realmente contra, cada vez mais contra a Folha, contra o Glenn, contra o Serapião, contra quem assinou essa reportagem. Mas dá pra ter essa noção? Se está virando mesmo? Perfeito, Guga. Cara, é muito interessante porque o que marca aquele primeiro momento, mais do que a dúvida de alguns usuários, é quase uma blitzkrieg mesmo, vamos usar o termo aqui, que o bolsonarismo faz para tentar inundar as redes sociais com aquele tema. O que vai acontecer, num primeiro ponto, é o campo antibolsonarista, vamos ser bem sinceros aqui, muitos dos atores nas redes sociais não estão preocupados se houve uma ilegalidade jurídica ou não, eles entendem que essa contenção e defesa da democracia por parte de Alexandre de Moraes e de alguns outros setores da sociedade era necessária para evitar um golpe que partiu ou tentou ser dado por parte do bolsonarismo. Então, essa discussão, claro, ela é importante desistir na sociedade, a questão legal, técnica, sobre o que foi, quais são os buracos, se a montanha de fato pariu um rato com essa reportagem, isso é um ponto que tem que ser discutido e debatido. Mas tem um outro que vai partir desses atores antibolsonaristas e que não necessariamente tem ligações ideológicas entre si, que é, eles entendem que o papel ao qual Alexandre de Moraes aceitou desempenhar, ele era necessário. Então, qualquer ilegalidade que possa ser, qualquer ato, como diz a matéria, imoral, ele vai ser completamente ignorado por esse campo antibolsonarista que entende, neste momento, que aquelas ações eram necessárias. Então, essa série histórica que você está dizendo, ela vai ter muito mais a ver com um arrefecimento desse ímpeto bolsonarista, num primeiro momento, que recua e permite que esses outros atores que já estavam defendendo Alexandre de Moraes passem a representar um volume proporcionalmente maior do debate político. Então, tem essas duas frentes, o antibolsonarismo e o bolsonarismo, e claro, tem essa outra frente que você falou, que são análises técnicas, análises de juristas, que vão passar a ser mais embasadas com o tempo e, de fato, elas vão ganhar uma força maior e elas vão, aparentemente, caminhar para um questionamento com relação ao mérito da reportagem. A gente vai continuar observando esses movimentos por aqui, Pedro, mas eu já tenho observado um movimento mais ou menos parecido como esse que o Guga citou e você confirmou para a gente, né? O clássico é a montanha para e um rato, né? Esperava-se um movimento muito maior, né? Inclusive, o Silas Malafaia já convocou uma mobilização aqui para o dia 7 de setembro contra o Alexandre de Moraes, etc. Os bolsonaristas vão apostar nisso, né? Vão apostar em continuar jogando gasolina aí, ainda que seja numa fagulha, para que isso ganhe algum tipo de corpo. Não me parece também que o Pacheco tenha qualquer intenção de botar para a votação um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Não me parece ser do jogo político que o Rodrigo Pacheco costuma trabalhar, mas os bolsonaristas vão fazer o que fazem de melhor, né? A gente está aí, por exemplo, Flávio Bolsonaro falando sobre impeachment, outros senadores, outros deputados bolsonaristas falando também do impeachment do Alexandre de Moraes, do cancelamento dos processos. Não me parece que nada disso seja factível, né, Pedro? Nesse momento, não, porque eu não vejo necessariamente e principalmente, vamos dizer assim, alguma, como você me perguntou no começo, algum movimento que extrapole o que é o bolsonarismo e o lavajatismo. A gente tem o bolsonarismo tentando gritar, porque eles não conseguem pautar o debate político há muito tempo, se a gente parar para pensar, é muito tempo que o bolsonarismo não consegue pautar esse debate político. E a gente tem um lavajatismo extremamente ressentido, desde a Vaza Jato, tentando reeditar o que foi. O lavajatismo aqui, ele é muito perigoso, Deluca, porque o lavajatismo, ele junta alguns influenciadores das redes sociais, isso é inegável, com alguns perfis muito importantes da imprensa. E esses dois, essa combinação, tende a criar um simulacro de debate político social que não corresponde à realidade. Então, a imprensa, principalmente quando se trata de lavajato, quando se tratava, por exemplo, da candidatura do Sérgio Moro, que parecia que ia ser um story, quando foi finalmente as ruas, ninguém queria saber de quem era a candidatura do Sérgio Moro. A imprensa, setores da imprensa, melhor dizendo, nas redes sociais, emulam muito bem essa ideia de tentar fazer o debate sobre o que era o lavajatismo, sobre o que são os resquícios do lavajatismo, parecer maior do que são. Então, neste caso específico, principalmente, eu acho que vale muito a gente acompanhar para entender até onde isso vai, se isso em algum momento vai ultrapassar a barreira do que já é a gritaria bolsonarista. Até esse momento, isso não aconteceu. E pensando que não se passaram nem 24 horas desta matéria e que diversos juristas já saíram a questionar, digamos assim, o que ela tenta revelar, eu acredito que, para o bolsonarismo e para o lavajatismo, essa história, ao menos nas redes sociais, vai ser um debate bastante limitado, pensando no alcance que eles podem ter com isso. Pedro e Barcella, muito obrigado novamente por sempre vir aqui e dar a sua análise importante sobre as redes sociais. Certamente não vai ser a única vez que vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar bastante ainda sobre isso. Obrigado, Pedro. É importante mais aqui nas análises para o Rolê e Série também, sempre nos fornece muitos elementos aqui do programa. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Guguinha, agora sabe quem não falou nada sobre esse assunto? Eu vou entrar no Twitter agora para ver se ele não falou agora, para ver se ele não me desmentiu. Grandré Graziano. Deixa eu entrar aqui para ver se ele falou. Grandré Graziano. Ah, falou, falou, falou. Não, não falou, não falou, foi uma outra coisa. Uma pessoa que não falou nada sobre esse assunto? Sérgio Moro. Curiosamente, o Sérgio Moro não falou nada sobre esse assunto. Por que, Guganoblá, o Marreco de Maringá não falou nada? Meu cônjuge, ah, meu cônjuge, Príncipe William, como eu não falei nada? Ah, é que parece que no passado, ah, ah, eu já fiz algo, ah, parecido. Pronto, Will, salve a gente. Obrigado, obrigado por ter evitado. Pode continuar. Pronto, Guga, parou com a palhaçada? Vai falar? Obrigado. É melhor ficar na miúda, né, Príncipe William? Ah, não é afinal de contas. Pronto, Will, tira de novo. Sempre que você tentar imitar, a gente vai cortar seu áudio, Guga. Ah, se tem alguém que... Se tem alguém que... Não, depois da imitação ontem do Eduardo Moreira, eu percebi que eu não sei fazer qualquer imitação, eu tenho que me ater ao que eu sou bom, que é o Sérgio Moro, por exemplo. Então, Sérgio Moro, se eu fosse você, eu ficaria na miúda mesmo. Porque se tem alguém que, de fato, usou de maneira ilegal e de maneira informal subterfúgios que não poderiam para condenar, no caso, um adversário político, que a gente entendeu que era tudo política para você, foi o Sérgio Moro, né? Então, esse daí, claro, está todo mundo relembrando das atuações do Moro. Tentaram colocar no mesmo patamar essa história com a história do Moro, mas não colou e ele vai ficar na miúda, né? Porque tem teto de vidro. Aqui, eu fui entrar no Twitter do Moro, o Guga, para ver se ele não tinha postado e me quebrado aqui, né? Mas ele postou aqui, ó. Sérgio Moro postou. Sou favorável, um, à soltura imediata à revisão do STF, das condenações e penas excessivas contra manifestante. Dois, ao fim da censura e da perseguição contra adversários do governo Lula. Que censura e que perseguição, né? E três, reestabelecimento pleno das liberdades democráticas e realinhamento internacional do Brasil com as democracias ocidentais. Ou seja, o Sérgio Moro, novamente, não falou sobre o assunto, né? O Sérgio Moro não tocou neste tema. O Márcio Magalhães fala aqui, se essa imitação é que ele sabe, não quero ver as outras. Você não viu as ruins aqui, as ruins são muito piores, Márcio. A Mariana, o Epsi Epsi, a Regina, estou pedindo para o Moro fazer outras coisas que eu não vou pedir, a gente já fica muito constrangido com a imitação do Moro, eu não vou pedir as coisas que vocês estão pedindo aqui. A Regina falou que está junto com o Xandon e a Xandon. A Eliane é dedo no huck e gritaria. A Eliane Lima, a Guga está ligada no 220, o Guga hoje colocaram um aditivo aí no segmento do Google e está... Aquela garrafinha de 20 que ele bebe. Isso, está batizado. Não, porque ele... Olha, imagina eu com aditivo, gente. Não dá, não dá. O Otto Lima falou... O Otto Lima falou seis gigas de filme da Brasileirinhas e várias pessoas mandando chega para o Guga, mas o Guga não estava chegando, mas agora parece que chegou. Com isso, vamos falar, Guga, sobre a reação também do governo, né? Muita gente... Claro. O Pedro falou para a gente aí, muita gente saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, não é Paulo Teixeira? Acho que é. Põe na tela o... É, é Desenvolvimento Agrário. Desenvolvimento Agrário, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Fale o seu tempo, Giovanni. Ai, o Giovanni está rápido agora. E eu, está aí. A matéria... Não falei com você? O que você está respondendo? A matéria da Folha de São Paulo, que acusa o ministro Alexandre, é sensacionalista e não corresponde à verdade. A matéria só tem o efeito de alimentar o movimento de tentar desacreditar o STF para incidir no julgamento do inelegível. A Glaise Hoffman, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores e também deputada federal, também falou nas redes sociais sobre este caso. Postou um textão, ao qual não lerei, quando saía a versão em filme. Eu lerei? É, mas olha aqui um trechinho do tweet da Glaise para vocês. Ela fala... Fora do rito, de qualquer rito, estavam Bolsonaro e seus cúmplices mentindo sobre o processo eleitoral, ameaçando as instituições e urdindo um golpe contra a posse de Lula, o eleito. É a esses golpistas que serve a campanha desencadeada pela Folha contra o ministro Alexandre de Moraes e o STF, quando se aproxima o momento em que Bolsonaro terá de enfrentar a justiça pelos crimes que cometeu. Guga Noblá, várias pessoas aí saindo em defesa de Alexandre de Moraes, porque acreditam que na verdade o ministro cumpre uma função de... Ah, aí tem o ministro da... o nosso AGU, o nosso advogado-geral da União, o Jorge Messias, diz o ministro Alexandre de Moraes, sempre se destacou por seu compromisso com a justiça e a democracia. Do mesmo modo, tem atuado com absoluta integridade no exercício de suas atribuições na Suprema Corte. Suas decisões contaram com a fundamentação e regularidade próprias de sua conduta honesta, ética e colaborativa que merece nossa admiração e respeito. Francamente. Aí, muita gente saindo em defesa, ó, passando o famoso paninho pro Alexandre de Moraes. Nós estamos passando paninho aqui também, porque na verdade o Guga tá passando panão ali pro Alexandre de Moraes. A gente acredita, Guga Noblá, que na verdade o Xandão agiu, pelo menos os juristas que a gente trouxe aqui, que o Xandão não agiu fora do rito democrático. Agora, o que os bolsonaristas esquecem, Guga, é que se impedirem o Alexandre de Moraes, quem indica o próximo é o Lula, né? Se eu fosse Lula, eu botava a Janja, ministra. Porra. Do EF, porra. Tira o Xandão que eu boto a Janja. Xandex, a única coisa, o único legado bom do Michel Temer, né, a única coisa boa que o Michel Temer fez, foi o Xandex, que a princípio foi muito reteado. E o meme da pastilha também. E a cartinha também, a cartinha foi legal. Não, a cartinha foi maravilhosa. A cartinha foi legal. Ah, você foi jantar com a Beyoncé e não me levou. Foi legal, foi legal. A cartinha foi legal. Realmente teve esse momento épico também, Michel Temer. Agora, você vê que ao contrário da justiça, a justiça toda indo contra esses ataques ao Alexandre, essa reportagem ao Alexandre de Moraes que virou um ataque também. A justiça, você vê vários juristas renomados defendendo o Alexandre de Moraes. Já na imprensa é o contrário. A gente está vendo um monte de jornalista renomado atacando essa reportagem, vendo com maus olhos, portanto, essa reportagem. A credibilidade dessa reportagem está sendo muito criticada. Parece que virou um micão. Era para ser um furo, uma bomba e está virando um vacilo, um mico, um erro que não tem nenhum jornalista realmente renomado saindo em defesa. A gente está vendo pelo contrário, cada vez mais críticas. Então, pelo jeito, quem venceu essa batalha, a não ser que saia algo novo aí, desses 6 terabytes de áudio, a não ser que saia algo realmente bombástico, quem venceu essa batalha, já dá para dizer, pela opinião pública, está sendo o Alexandre de Moraes e pela opinião da própria imprensa, está sendo o Alexandre de Moraes. Pelo jeito, ele vai sair por cima mais uma vez. Perdendo os traços da adolescência. Aí, ó, é o Alexandre entrando em contato com o Xandão, Guga. Eu passei uma vez, quando eu fazia a Liga, quando ele era secretário de Segurança de São Paulo, teve uma vez que eu passei uma tarde com ele, fazendo uma reportagem para Liga. Fiquei, sei lá, horas e horas com o Alexandre de Moraes. Ele não era tão jovem, obviamente. Mas, enfim, é um cara legal até de você passar uma tarde com ele. Ele é um cara simpático, é um cara divertido. É, o Alexandre de Moraes certamente será tema. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho também. Eu vou mudar o quadro, só que eu vou trazer umas coisas novas. Eu troquei tanta ordem aqui, vocês que se virem aí. Roda a macetada de notícias! Eu vou pular o Pablo Marçal e vou direto para o Marcos Duval, porque, Guga do Blá, se a expectativa era prender o Alexandre de Moraes, sabe quem tomou um toque-toque-doque da Polícia Federal hoje de novo? Isso mesmo! Marcos Duval, do STF, por meio de Alexandre de Moraes, o Manginha, ele manja muito, ele é o cara que manja. Manja, Manginha. E determinou o bloqueio de até 50 milhões das contas bancárias do senador Marcos Duval e a suspensão das contas, ele tem conta nas redes sociais, ele achei que está tudo suspenso, e a suspensão das contas do senador nas redes sociais. A decisão era sigilosa, mas o imbecil do Elon Musk e também o Marcos Duval divulgou o post nas suas redes sociais. Vale lembrar que ele tinha recuperado o acesso? Ah, ele tinha recuperado o acesso. Há três meses das contas, ele havia sido suspenso por realizar ataques às instituições democráticas como o STF. Nas últimas semanas, o Duval vinha realizando novos ataques ao STF e ao Xandão. Ele chegou a publicar um vídeo dizendo que ia denunciar o Xandão aos tribunais internacionais. A conta do parlamentar no Instagram está fora do ar, mas no X continua ativo. Inclusive, a conta Global Government Affairs do Twitter publicou o print da decisão aí. Além disso, a matéria de hoje também traz informação de que o Marcos Duval recebeu um toque-toque da Polícia Federal. Não recebeu não, Laura Couto? Recebeu, não recebeu? O Xandão recebeu. Acho que o Marcos Duval também recebeu aí um toque-toque-toque da Polícia Federal hoje, nesta quarta-feira, depois de novas denúncias aí, novos pedidos da Polícia Federal. Sim, buscando o passaporte. Olha, você viu, estamos buscando o passaporte, pedido de apreensão do passaporte do Marcos Duval, o famoso manja do Senado. Cara, o Marcos Duval fica tentando usar o papel de senador, o fato dele ser senador, como uma maneira de blindá-lo da justiça. Mas a verdade é que ele fez parte dessa tentativa de golpe e ele próprio confessou. quando ele assumiu que tramou uma maneira de tentar gravar o Alexandre de Moraes. A ideia era ele, aquele Daniel Silveira, aquele maluco bombado que está preso por ser um golpista também e por ter ameaçado o STF. Estariam ele e o Daniel Silveira, junto com o Bolsonaro, junto com o general Heleno, a Bin, tramando o meio de gravar o Alexandre de Moraes, agravar alguma fala do Alexandre de que o comprometesse e o retirasse dos inquéritos que tem o Bolsonaro como suspeito sendo investigado. Então, esse sujeito participou, cara. Ele tramou uma maneira de gravar o Xandão. Ele queria comprometer o Xandão. Ele queria tirar o Xandão dos inquéritos. Ele confessou isso e ele tem que responder por isso. E como alguém suspeito, tem que também ter as redes suspensas. Tem uma série de medidas judiciais que ele precisa cumprir. Ele não está acima da lei por ser um senador, mas ele acha que está blindado. Ele quer se blindar só por ser um. Mas já já deixará de ser, né? Faltam dois aninhos e acho que dificilmente... Talvez antes, né, Guga? Talvez antes, hein? Pequena chance. Você me ajuda numa questão, Guga? O Xandão bloqueou 50 milhões de reais na conta dele, né? É isso, meu? Isso. Como que um senador tem 50 milhões de reais na conta? Que pergunta importante! Não tem muita gente que tem, sim. Dentro do Senado, que não é a realidade do Brasil, sim, você vai encontrar alguns senadores e deputados que têm muita grana, muito mais do que 50 milhões. O Marcos Duval está dizendo que não tem essa grana. Está dizendo que é um excesso do Xandão. Mas, claro, que no Senado tem, sim. Algumas das pessoas mais ricas do Brasil estão ali. Vamos trazer mais uma matéria de um senador da República. A gente falou sobre o Marreco de Maringá agora há pouco, Guga. Mas tem uma notícia que vocês vão achar que parece ruim. Mas, na verdade, não é. O Sérgio Moro aparece na liderança de uma pesquisa para o governo do Paraná, Guga Noblá. Uma pesquisa divulgada pela Paraná. Na pesquisa, o Sérgio Moro tem 41,3% das intenções de votos. Já o segundo colocado, o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do PSD, aquele que tem nojo de pobre, lembra? É, nojinho. Tem 17,2%. As eleições só acontecem daqui dois anos, em 2026, e o Moro ainda não decidiu se irá concorrer. A Rosângela Moro é candidata a vice-prefeita de Curitiba. Ela vai compor a chapa ao lado do deputado estadual Ney Leprevost, do União Brasil, que está em terceiro lugar nas intenções de votos, com 12,8%, atrás de Luciano Dutti, do PSB, com 13%, e Eduardo Pimentel, do PSD, que lidera com 22%. Agora vocês devem estar se perguntando, mas por que isso é bom, William? Porque aí a gente deixa o Moro no Paraná. Ele deixa de ser um problema nosso e passa a ser um problema dos paranaenses. Hoje ele é um problema do Brasil. Ele passa a ser um problema só do Paraná. Olhando o copo meio cheio, né, William? Não é verdade? Olha aí, é um downgrade. Vai deixar de ser senador pra virar governador, porque a gente quase não vai pro Paraná mesmo. O paranaense aí que se vire com as escolhas que vai fazer. Então vai tirar foto lá na Curitiba, naquela estufa lá e volta. Isso, já era, é isso. Entendeu? Não é tão ruim, vai, Guga, a ideia. Não. É, pelo menos vira um problema só de Curitiba. Curitiba não vai exportar esse problema pro Brasil inteiro. Fez isso quando elegeu o senador. Trouxe um problemão pro Brasil, já que ele fica aqui em Brasília, fazendo pouca coisa, mas quando faz, não faz nada de muito útil. Já trouxe ele pra cá, agora leva de volta. Deixa lá em Curitiba. Se querem eleger esse sujeito, que elejam só pra vocês. Que fique por aí mesmo. Apesar de eu desejar, obviamente, o melhor para Curitiba, que não é, obviamente, o Sérgio Moro. Falando ainda sobre o sul do Brasil, uma outra matéria, pra gente falar que a gente não vai falar só de política, nesta, que dia é hoje? Quarta-feira? Tem uma matéria do Templo de Lúcifer. É isso aí, pessoal. E não estamos falando de Jair Bolsonaro. Ontem, a Justiça acatou um pedido da Prefeitura de Gravataí, no Rio Grande do Sul, para interditar o templo dedicado a Lúcifer, o município. Tudo começou porque ontem aconteceria o efeito de inauguração de uma estátua dentro de um santuário dedicado a Lúcifer. Uma estátua de cinco metros e que pesa uma tonelada. A gente não tem foto disso? Não tem imagem? Aí, ó. Olha o tamanho da estátua. A Gugu, estátuão do Lúcifer, viu? Custou 35 mil reais e foi paga... A cara do Bolsonaro, né? Alessio, lembra mais o Tarcísio. Lembra o Tarcísio. Custou 35 mil e foi paga por integrantes da nova ordem de Lúcifer na Terra. A justificativa da Prefeitura é de que o local não conta com alvará de funcionamento, nem CNPJ, além de alegar a insegurança gerada pelo tema. Já o fundador do templo, Lucas de Bará da Rua, belíssimo nome, afirma que a defesa já entrou com recurso contra a decisão. Diz ele, abre aspas, é uma forma de intolerância de perseguição. O grupo da nova ordem de Lúcifer atua na internet e comercializa serviços de amarração amorosa por até seis mil reais. Eita! Agora o que eu mais... Oi! Capeta com CNPJ, se não me engano, é aquele de terno verde e amarelo, né? Ih, aquele lá tem CNPJ. Aquele lá tem CNPJ. Agora, Guga, não é no mínimo curioso? E eu vi vários posts nas redes sociais de gente falando sobre... Ah, é um absurdo! É, tem que proibir... Mas não é liberdade religiosa, Gugandoblá? Se você for proibir estátua religiosa no Brasil, primeiro tem que derrubar o Cristo Redentor, né? Que é estátua religiosa. Pois é. E aí tem que ir derrubando todas. Não tem uma cidade nesse Brasil que não tem, ou a santa pendurada na praça pra poder... E esse aí é tempo privado ainda, né? Dentro da casa do cara, não é na rua, né? Então, assim... O cara tem direito, assim... Eu acho maluquice? Acho! Mas é tanta coisa que eu acho maluquice também. O cara tem direito de cultuar o que ele quiser, pô. Pô, a gente tinha até um personagem quase folclórico aqui no Brasil, que eu não sei nem como ele está hoje em dia, chamado Toninho do Diabo. Lembram do Toninho do Diabo? Foi candidato a vereador aqui em São Paulo. Foi candidato a vereador, era um sujeito que também tinha a casa dele como uma espécie de templo, onde ele fazia ali, enfim, as orações dele ao Lúcifer, etc. Ele tinha o Toninho do Diabo, que era quase que um personagem, não era um cara do mal, tá ligado? A galera quer sempre colocar como se alguém que faz isso seja alguém perigoso, alguém que vai provocar algum tipo de maldade, e ele não é, geralmente não é. Peraí, esse daí certamente não é também. E, enfim, cada um tem o direito a acreditar no Deus que quiser, a adorar o que quiser, ou a não adorar nada, ser ateu, que se respeite a decisão de cada um. Certamente, o Toninho do Diabo, vou te falar, ele era muito mais gente boa do que muito pastor, picareta e charlatão. Tem muito pastor legal também, mas o Toninho do Diabo era muito mais decente do que uma centena de pastor aí que está à frente de igreja. Tinha um bonito chapéu. Toninho do Diabo. Ele está vivo ainda? Que fim levou o Toninho do Diabo? Eu queria saber, cara. Eu vou jogar no do Diabo, enquanto você fala. Eu inventei, quando eu era do CGC, ainda antes de ser repórter do CGC, quando eu era produtor de conteúdo, ano 2010, no máximo, eu passei meu telefone para o Toninho do Diabo, a gente fez uma matéria com ele uma vez, uma brincadeira. Você fez um pacto com ele, né? No programa. Acabou aonde? Acabou no rolê em CL. Eu dei o meu telefone para o Toninho do Diabo. Foi mexer com o Diabo? Ele ficou, não, eu juro por Deus, ele ficou seis meses me ligando. Ele me ligava quase sempre às oito da manhã, que era para incomodar, que era para acordar. E aí ele ligava querendo fazer alguma coisa, não sei o que, mas eu não estou exagerando. Por uns seis meses, não é mentira. Por uns seis meses, pelo menos duas ou três vezes por semana, ele me ligou todas as semanas. Umas duas ou três vezes, e era esses horários, sete e meia, oito, que eu estaria naturalmente dormindo. Eu fiquei tão puto com o Toninho do Diabo. E aí teve uma vez que ele me ligou, não é mentira isso, ele me chamou para, eu juro por Deus, um suruba lá no interior de São Paulo, numa fazenda dele, e ele falou que ia ter umas mulheres, ele me chamou para um suruba, eu juro por Deus, o Toninho do Diabo. Tu foi? O Diabo, claro que eu não fui, velho. Eu falei, vou ter um suruba com o Toninho do Diabo. Precisa levar a Lígia, sei lá, podia ter um programa de família. Eu de São Paulo, nem era casado, nem era namorado da Lígia ainda. Ah, faz tempo. Em 2010 isso. Tu não foi mesmo, Guga? Eu não fui. Não fui, porra, eu vou... O Diabo te chama para uma suruba, tu não vai? Um suruba com o Diabo, sei lá. Porra, Guga, mas quando que outra vez as pessoas vão te chamar para ir para uma suruba com o Diabo, Guga? Pois é, suruba é tão raro chamarem para um suruba, né? Fantasiado diabinho. Imagina com o Diabo. Pois é, mas ele falou que iam ter umas garotas que faziam parte lá do grupo dele e me chamou, não sabendo quem era a galera, ele me chamou, o Toninho do Diabo me chamou, estou revelando isso publicamente e não fui, não fiz esse pacto com o Diabo. Não tive essa parada. Depois da revelação de que o Guga quase fez uma suruba com o Satanás, isso, a gente vai encaminhando esse programa para o seu final. Antes aqui, eu achei uma entrevista do Toninho do Diabo de 2023 com o Danilo Gentili, amigo do Guga, inclusive, então está vivo ainda. Pois é. Mas no Instagram, o Toninho do Diabo não posta nada aqui. Achei uma matéria de 2014 que diz que Toninho do Diabo procura por gente feia para estrelar filme de terror. Se estiver procurando ainda, vem aqui no ICL que você vai encontrar o elenco quase completo, Toninho. Dito isso, nós vamos... Giovani ficou bravo. O Giovani é o primeiro a estrelar. Dito isso, o Guga Noblar, ontem nós assistimos. Você assistiu o filme ontem, o Guga Noblar? Meu amigo, eu assisti e não assisti em casa só, não. Assisti lá na Embaixada de Cuba. Ô, louco! Recebi foto, inclusive, sua. Só para você ver a moral deste programa. Teve rolezeiro que me ouviu falando ontem que eu ia para a Embaixada de Cuba assistir. Simplesmente teve rolezeiro que foi também, que foi na Embaixada, que apareceu e que pediu para assistir e conseguiu e entrou. Então, os rolezeiros mostrando que são bons também em serem penetras de eventos. Pelo menos não foram no CIT do Toninho. Pelo menos não foram no CIT do Toninho. Como a gente falou, o Guga Noblar, e a gente não mente nesse programa, outros programas mentem aqui nessa casa. Não vou falar nomes, mas... Desperta, Leandro Demoni! Desperta, Gabriela Varela! Não vou falar nomes de apresentadores que mentem para vocês. Mas, aqui no roleiceiro não tem mentira. Eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Aqui é só verdade. E não vai ter replay deste filme. Perdeu! Foi otário! Foi menino! Perdeu! Agora, para assistir, Guga Noblar, o que é que você tem que fazer? Diz aí. Cara, se você perdeu, perdeu. Agora você vai ter que se inscrever no nosso grande canal. Nossa Netflix dos progressistas. O canal do ICL. O canal do nosso Instituto Conhecimento Liberta, que por acaso está aqui. E vocês conhecem. É o icl.com.br. É mais fácil ainda. Não tem nem rolê dessa vez. Antes era rolê ICL. Agora é só o icl.com.br. que você vai ter que ir lá, se inscrever, pagar todo mês um dinheiro que é praticamente simbólico. É o custo de um sanduíche por dia. Para quê? Para estar fazendo parte dessa comunidade maravilhosa. Para fazer parte do Netflix progressista. Ali você vai encontrar todo tipo de curso, todo tipo de programa de entretenimento e de jornalismo que vai enriquecer a sua vida, a sua cultura e a cultura da sua família. Então vai lá e assina para acompanhar esse documentário maravilhoso. O Vai Pra Cuba, Eduardo. Produzido e dirigido pela Jubarone. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. O Guga aprendeu, cara. O Guga aprendeu. Ele aprendeu. É bom isso. Ele absorveu o conteúdo e agora desenrola. Agora desenrola sozinho. E só lembrando que além do documentário de Cuba, você tem outros 209, 290 cursos dos maiores especialistas do Brasil. Tem outros vídeos, outros filmes para assistir. Tem um monte de coisa legal lá no nosso icl.com.br. E você se inscrevendo, como é isso? Valeu até quando, Laura Couto, esse negócio aí? A gente nem tem a imagem aqui, né? Vocês querem me fuder. Cadê o negócio? Vai até sexta-feira. Porque ganha brinde. Se inscrever e garantir todos os presentes que rolam. Quais são os presentes? Que é o boné de Cuba. O que a gente não tem é a imagem? A Laura Couto desistiu do programa. O pôster também. E tem o livro do Fidel. Não tem essa imagem para nós mostrar que a pessoa vai ganhar? Não sei, gente. A minha equipe aqui está um pouco... Mas eu lembro de cabeça. É o boné de Cuba, o pôster e o livro do Fidel. Escrito pelo Freibet. Isso. Só essa semana quem entrar vai garantir esses presentes. Não tem replay. Tem que assinar, se inscrever e assistir lá na área de membros. Até sexta-feira, né? Então, está aí para vocês. Hoje não trouxemos a imagem que tem disso, nem os brindes aqui. Porque a nossa equipe está cagando com o programa. Mas se você virar membro solidário, né? Membro solidário. É isso? Só para membro solidário. Isso. Aqui do nosso ICL. O texto do Marques está todo cagado. Está tudo cagado hoje. Estamos na vibe, Oswaldo Eustáquio. Você garante aí esses brindes virando membro solidário no pacote anual aqui em ICL.com.br. Aproveito para agradecer Tiago Rocha, Regina Jacó, a Exilda Alciprete, Lala Organ, Bernadette Lipete, Gladys Garcia, Rita Fernandes, Mayro Barreta, Suelen Ferreira e todo mundo que está aqui comentando no nosso chat. Guguinha Noblar, beijo para você. A Lígia comentou hoje também, viu? A Lígia comentou, meu amor. Ela falou da suruba? Ela falou da história da suruba. É, beleza. O Guga vai ter um problema aí. O almoço vai ser bom. É isso, Guga Noblar, tem mais um programa. Dá tchau para o pessoal, tchau pessoal, tchau Guilherme Bessa, tchau Laura, tchau... Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei à Havana, me deu um chamou no gabinete dele e se virou e falou assim, o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar a subjetividade. Comprender que as relações podem ser realmente distintas. Sempre se fala dos que se vão de Cuba, mas não se fala da maioria, que são os que se quedam vivendo em Cuba. Nós temos uma cultura de resistência e de emancipação, mas nós temos gerado uma cultura de solidariedade. Patria ou morte, pensarão. O verdadeiro revolucionário tem que ter uma grande capacidade para amar. Porque se não tem essa capacidade para amar, tu não podes entregar a sua vida a uma causa. Um 30% das medidas que Estados Unidos impõe a Cuba, se impõe a qualquer país latino-americano. E não há governo que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Quítenme o bloqueo a ver o que passa.